Boa noite meus amigos, é do conhecimento de todos a luta aí, ou pelo menos de boa parte das pessoas, a luta para aprovação aí em novembro da MP 1006 barra 2020, que trata do aumento da margem consignado aí de 5%. Dentro dessa MP foram colocadas três emendas super importante para os aposentados. Então pessoal, sábado, o meu amigo Walter Rodrigues, ele questionou aonde está neste momento as pessoas que antes buscaram aí, guerrearam na plataforma aqui do YouTube com reuniões, lives, vídeos, todo dia questionando o direito do aumento da margem do 5% e agora em busca de apoio para aprovação do 14º salário das parcelas consignável, que é a prorrogação das quatro parcelas por quatro meses, e também da margem social, que é melhor ainda do que o aumento aí do 5%. E essas pessoas de associações, sindicatos e confederações sumiram, ficaram em silêncio. E o doutor Walter Rodrigues questionou, cadê essas pessoas agora? Porque essas pessoas não aparecem mais defendendo essa causa que é muito mais importante do que o aumento da margem aí do 5%. Como vocês vão ver nesse pedacinho de vídeo, agora que eu vou mostrar para vocês. Onde está aquele representante da COBAP que tanto defendeu a margem dos 5%? Porque ele não está nos canais defendendo a suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados. Volto a repetir, onde ele está? Onde estão as associações, as federações? Onde está todo este pessoal que defendia a margem dos 5%? Bom pessoal, como vocês viram o vídeo, por causa aí das suas perguntas, do seu questionamento, O presidente da Confederação Brasileira dos Idosos se manifestou que o presidente da CODAB, Confederação Brasileira dos Idosos, ele fez um ofício sobre a suspensão, o apoio, demonstrando o apoio, a suspensão do consignado, aí por 4 meses, 4 parcelas, certo? E enviou aos líderes dentro do sistema dos parlamentares, certo? Tudo isso graças aí ao apoio de pessoas engajadas de fato nessa luta. Além das emendas 44, 46 e 48, que no caso da 48 trata aí do 14º salário, certo? O presidente da COBAB se sensibilizou com o vídeo aí do meu grande amigo Walter Rodrigues, certo? Olha só, ele falando sobre o presidente, como vocês viram aí, né? Questionando o porquê do silêncio das associações, das confederações e dos sindicatos, que antes brandavam aí todos os dias em canais aqui do YouTube e agora silenciaram, né? Ficaram aí totalmente surdos, vamos dizer assim, né? A movimentação, a luta aí dos companheiros que estão buscando aí essa aprovação do 14º salário, do aumento aí da margem social, né? Da liberação da margem social e da prorrogação aí de 4 meses das parcelas consignadas, certo? Eu, como defendi sempre aqui no meu canal, os trabalhadores, os idosos, aposentados, pessoas que têm o benefício de prestação continuado, não poderia deixar aqui de fora o meu apoio, o meu engajamento também, juntar-me a outros canais que buscam direitos para essas pessoas, que buscam melhorias econômicas aí, dada pelo governo, né? Para essas pessoas, certo? E no dia 16 de novembro, que está previsto aí o começo desse discurso, dessa votação, né? Como caráter de urgência, quanto o relator a gente não sabe ainda quem é. Esperamos também que ele seja uma pessoa consciente, certo? Que entenda as dificuldades que os idosos estão passando neste momento, que os aposentados e pensionistas estão passando nesse momento e não retire nenhuma emenda aí desta MT, certo? Porque ficaria aí complicado, mas vamos ter esperança, eu creio que tudo vai dar certo, também com o apoio aí de outros canais, com o apoio do professor Walter Rodrigues, do canal Fênix de Informação, também estou aí junto nessa luta. Peço a compreensão de vocês, a ajuda de vocês, o apoio de vocês, para que em novembro venha aí ser uma vitória garantida para os aposentados e pensionistas do nosso país. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.